Fala turma, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Tudo na paz? Tudo em ordem? Bora para mais um vídeo? Hoje eu vou falar para vocês 5 fatos sobre o EcoSport. Você que está querendo comprar esse carro, é muito importante você assistir esse vídeo até o final, tá bom? Não esqueça de deixar aquele like, se você é novo aqui no canal, eu convido a se inscrever, ativar as notificações do YouTube para não perder nenhum conteúdo aqui do SUV Companhia, tá certo? Então vamos lá, na verdade esses tops que eu separei, os 5 fatos, até mesmo para não deixar o vídeo muito comprido são assuntos que eu já abordei em alguns vídeos, então eu fiz ali um resumão de títulos e trouxe aqui para vocês, tá ok? Então qual é o fato sobre o EcoSport? Primeira coisa, ele não é um carro popular, ele não tem nada a ver com carro popular, então ele nunca deve ser comparado com carro popular, tá bom? Então, outra coisa, um outro fato muito importante sobre o EcoSport, ele não é um carro de corrida. Vejo muitas pessoas comentando que o EcoSport é xoxo, que o EcoSport é manco, principalmente a 1.6, mas as pessoas têm que entender que o EcoSport não é um carro de corrida, ele é um SUV, ele pertence à categoria SUV, é um carro pesado. É natural que ele demore para desenvolver, tá ok? Não é, o EcoSport ele não tem a obrigação de ser um carro rápido, um carro igual um carro leve que arranca rápido, entendeu? Então, tipo assim, ele não é um carro de corrida. Antes da gente ir para o terceiro fato, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o endereço da nossa loja virtual, lá nós temos aromatizantes, escuderia do Brasil, chaveiro, botão do pisca, tudo lá na nossa loja a gente manda para o Brasil inteiro, compensa bastante. Vamos lá para o terceiro fato, o EcoSport ele não tem economia de um carro popular, ele não tem a obrigação de ser um carro econômico, ele não tem a obrigação de fazer 15 na estrada, ele não tem essa obrigação. O Porsche dele não condiz com economia, não que o X-Port seja um carro beberrão, absurdo, ele não é. O consumo do X-Port ele é compatível pela sua categoria. Muitas pessoas esquecem desse detalhe, muitas pessoas criticam o consumo do X-Port, mas esquece de toda a estrutura, né? De toda a categoria dele, nós estamos falando de um carro de quase 1.300 quilos. Ele é um carro muito pesado, não tem como a gente querer que ele faça 15, 16, 17 na rodovia que ele não vai fazer. Não tem como a gente querer que ele faça 11, 11,5 na cidade que ele não vai fazer. Olha o peso disso daqui. Próximo fato, o X-Port ele não tem a manutenção barato, ele não tem a manutenção de um carro popular, ele não tem a manutenção de um Gol, de um Corsa, a manutenção dele, o valor de peças, não tem como a gente comparar com esses carros, tá certo? A manutenção do X-Port na categoria SUV, na minha opinião, é um dos melhores, né? Custo-benefício do X-Port ainda está sendo um dos melhores, mas não tem como a gente ir na esquina, querer pagar 15, 20 reais numa pastilha de freio que não rola, não rola. Último fato muito importante, o X-Port precisa de manutenção preventiva como qualquer outro carro. Tem muitas pessoas que criticam o X-Port falando que só quebra, só dá trabalho, só dá dor de cabeça. O X-Port também precisa de manutenção preventiva, mesmo quando não quebra, a gente tem que fazer manutenção preventiva. Ou a gente troca por tempo, ou a gente troca por quilometragem, mas a manutenção tem que ser feita, entendeu? E as pessoas que falam que já fez de tudo no carro e continua quebrando, precisa ver o histórico do carro. De proprietários anteriores, será que o carro foi muito bem cuidado? Será que usou peça de qualidade? Será que levou no mecânico de qualidade? Como é que foi o histórico do teu X-Port que você comprou? Porque se ele já passou por 3, 4, 5, 6 proprietários e todos eles na manutenção preventiva, bonitinho, dificilmente o X-Port vai te deixar na mão, mas é dificilmente, entendeu? Então tem que ver esse lado antes de sair falando que o X-Port só quebra, que só dá dor de cabeça. Tem que levar em consideração esses fatos, tá bom? Esse foi o vídeo de hoje. Se eu esqueci de algum fato, coloca aqui nos comentários que eu gosto muito de interagir com vocês. Quero saber também um fato sobre o X-Port. Na opinião de vocês, coloquem aqui nos comentários que eu gosto de participar muito com vocês por lá, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueça daquele like e se você é novo, se inscreva aí no canal, ative o sininho para não me ajudar. Vamos ter novos vídeos, novos carros vão aparecer no canal, vai ficar legal, tá bom? Eu me chamo Bruno Charme, falo diretamente do canal Silvio e Companhia e a gente se encontra no próximo vídeo. Fiquem com Deus!